O Corinthians também já conta com um novo rosto integrando o elenco. Lucas Veríssimo foi apresentado, jogando fora também, no futebol do exterior, e agora está no timão. Ele me passou algumas coisas da equipe e também o que quer de mim. E cara, é que nem eu falei, a gente vai no dia a dia crescer juntos. E em relação à seleção, pô, claro, mantenho esse sonho ainda, mas hoje meu principal objetivo é contribuir e ajudar o Corinthians. Onde eu passei, teve cobranças, teve, claro que teve, no Benfica, se o senhor ver também, lá é uma equipe também, onde tem uma massa muito grande, uma torcida muito grande. Cara, eu acho que isso existe dentro do futebol, tem que existir. Eles querem resultados e é isso que a gente vai correr para poder mostrar. Lucas Veríssimo, novo reforço do Corinthians. Aliás, o técnico Wanderlei Luxemburgo não quis adiantar em relação à data de estreia do atleta com a camisa do timão.